Ainda hoje, no último episódio de Dying Light. Meu Deus! Ah, cê tá dentro! Ah, cê tá dentro! Não acabou aqui não, meu querido. Achei que tinha acabado. Achei que tinha acabado, calma aí. Meu Deus, velho! Cadê você? Troca a lâmpada aqui! Ah, troca aí, eu bato o bicho aqui. Ô, Kung Fu Panda! Para de desviar, caralho! Porra! Ai! Toma! É essa a volta que cê dá? Que isso? Não duvide do seu potencial, garoto. Você é o melhor gogol boy de todo o seu estado. Tô brincando. Tinha que você cantar a música no Mortal Kombat. Tira a roupa! Que porra é essa? Ai, sub-zero! Que porra é essa? Ah! O quê? Ah! Ô, doutor, eu posso te mostrar uma foto? Eu não tenho interesse nos seus nudes, meu querido. Não vou pagar seu alifance. Ô! Ai, tomei uma pedrada na cara! Meu Deus! Uhul! Para onde que eu vou? Essa porra dessa música, cara. Que ridículo. Ô! Pronto, mas faça assim. Au! Pelo dano aí, tipo, se for um bagulho bom, por exemplo. Vamos ver essa aqui. Ó, essa aqui dá 100 de dano. Eu nem vou pegar. E é azul. Ah, mas eu pego de monto. Tá, não. Isso aí eu não faço. Porque eu tô cheio de coisa, pô. É, mas... É que eu sou... Eu tenho 88 scraps. Pra, tipo, reparar as armas, velho. Pra que tu vou ficar pegando mais? Ih, eu não posso mais reparar essa arma pelo bicho. Inclusive. É, não. Eles têm limite de coisa. Pô, logo minha arminha de fogo. Brincadeira, eu vou pra cá, ó. Peraí, deixa eu aumentar mais um pouquinho. Eu baixei e agora tá muito baixo. Baixei, tu. Ah, deixei desse jeito aqui. Pronto, acho que tá bom. Mas é pra... Não, é pra cá. É pra cá. Não é pra lá? É pra cá mesmo. Ah, é pra aí? Mas eu nasci ali, ué. É, você nasceu aqui. Que bom. Eu fui enganado. Fui enganado, fui enganado. Bateria, espécie de metal. Gazi! Felicidade. A felicidade nunca acaba. A vida é muito boa. Gazi é muito bom. Quando eu vejo gazi, eu fico feliz. Nossa, eu posso fazer 18 kit médicos. Você tá louco. É, rapaz. É. Kit médico não acaba mais, rapaz. Ah, não, não. Eu tenho 18 kit médico. Deixa eu ver quanto acontece. O que é que eu posso fazer? Caralho. Eu posso fazer 11. Vou fazer mais 2 só pra ficar com 20. Tem um 9 aqui. Pronto, Igor. Eu tenho 20 kit médico. Eu posso abrir meu próprio sushi. Vambora. Vambora. Muito bom. E talvez isso funcione. Brincadeira. Alô, Lula. Pera aí. Mas calma aí, meu querido. Calma aí, meu querido. Tá. Nem lembro o que a gente tem que fazer. Se a gente tá próxima da zona de segurança nativa. Desliga essa lanterna, meu querido. Ah, você é anti-lanterna, né, rapaz? Meu Deus do céu, velho. Tá de manhã, velho. É uma coisa que eu... Colocar o óculos escuro da noite. É, que aqui tem. Colocar o quê? O cux, cux. Olha o óculos escuro à noite. Ah, eu vi isso. Ai. Eu... Cadê você? Eu passei fada aqui. Eu passei fada aqui, meu querido. Ué. Eu tô aqui ou você não usou o gancho? Ah, pô. Eu usei. Ah, é? Entendi. Entendi que você falou que tinha que usar o cuscuz de noite. Ué. Quem usa cuscuz de noite tá trabalhando com o negócio aí, duvidoso. Tem um sobrevivente aqui se fudendo algum cara. Rapaz. Comprou, né? Não aguentou. Aqui vai ter um negócio legal, ó. Empurra aqui. Emporrei. Tô gravando essa porra. Tem que gravar, né? Ai, me filha da porra. Ai, me ajuda. Ai, eu dei um... O que houve? Eu dei um... Filha da mãe? Morre. Eu apertei o botão aqui do... Do... Do negócio da... Do negócio. Só pra eu ver se tava gravando aqui ou... Oh, meu Deus. Não apertar o esco e não tira. O esco. O esco. Tomei dano à toa. Brincadeira. Bom, só o resto é dormir, então. Mentira. Não vou dormir porque eu tomei 11 de dano. Talvez eu devesse. Pegar uma... Nossa. Peguei uma gravação de uma mensagem de voz. Eu nem sabia que tinha isso. Eu provavelmente perdi todas. Caralho. Como que você subiu? Caralho, velho. Tem muita gente aqui. Meu Deus, Henrique. Você subiu? Muita gente aqui em cima. Muita gente aqui em cima. Vamos embora, vamos embora. Não, não. Eu vou... Mas tudo saiu. Meu Deus do céu. Vai ficar aí? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah, você tá dentro. Ah, você tá dentro. Não acabou aqui não, meu querido. Eu achei que tinha acabado. Achei que tinha acabado. Calma aí. Meu Deus, velho. Eu te ajudo. Pera aí. É que tem um monte de... Os zumbis estão caindo aqui. Ai, caralho. Cadê você? Troca a lâmpada aqui. Ah, troca aí. Bata o bicho aqui. Ô, Kung Fu Panda. Para de desviar, caralho. Porra. Ai, ai, ai. Que isso? Que dito. Meu Deus. Puta merda, hein? Caralho, quanto bicho. Quanto bicho. Ah, desativar essa porra. Não sei nem que porra é essa. Caraca, velho. O bicho. Eu balangando o facão na frente dele. Opa, opa, opa. Desvia de tudo. É. Zumbi ninja não pode, gente. Treze horas. Treze horas mais tarde. Tá. Para cá, para cá. Cuidado com o... Com o cooldown nessa porra. Para você não se matar. Obrigado, é. Eu descobri isso na primeira... Na pior maneira possível. É. Acontece. Na primeira vez que eu usei... Ah, tem cooldown. Tem cooldown, tem cooldown. Cara, é... Não, 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 não. Não, cara. Eita, porra. Cara, não. Olha onde é que eu caí ainda. Me salva, por favor. Calma. Cara, olha onde é que eu caí, cara. Na moral. Que jogo desgraçado. Não, aqui, ó. Eu caí literalmente no bagulho que não era pra você tomar dano. Ah, cara. Fiquei triste agora essa daqui. Pra calma. Eu não consigo. Ah, agora foi. Caraca, cara. Eu fui trollado demais agora. É, trollado. Trollado. Tipo, eu escorreguei de bobo, mas... Eu caí no lixo, pô. Tava safe. É embaixo mesmo, tá? Ué. É embaixo tem gente atirando aqui. Miligro. Você acha que é rápido? Sou. Acabou? O cara falou... O cara falou... Você acha que é rápido? Eu derrotinho na cara dele. Dane-se. Entendi não, meu querido. Deixa aqui. Fui. Esse negócio da mira atrapalha um pouco. Ó o bicho aí, cuida. Aí. Ajuda. Tô chutando ele. Tá vendo? Tá vendo? Que susto do caralho, velho. Pô, esses bichos aparecem do nada, velho. Não tinha ninguém aqui. Tem mais um aqui. Tem mais um. É, eu consigo um bagulho. Ó meu Deus. Peraí, peraí. Deu ruim aqui pra mim, peraí. Toma. É essa a volta que você dá? Que isso? Que isso? O cara... Aí, ó. Mais um. Uh! 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 Troca, tá tudo aqui. Para aqui. Meu Deus. Caraca, velho. Os bichos tão feroz, né? Eu não sei. Eu sei que o bicho é meio escroto, né? Ele deu uma volta ridícula ali em cima e o outro saiu voando. Eu não sei o que aconteceu. Depois eu vou te mostrar na gravação. Teve um bicho que saiu voando pra caralho sozinho. Salve, salve, galera. Eu vou embora. Eita, porra. Caralho, velho. Ele ficou parado. Engraçado. Sério, 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 sério. Obrigado. Meu Deus do céu, velho. Ai! Toma, toma, então. Cuidado! Ai! Porra. Puta, é boa de desviar, né, filha da porra? Igor, tá começando a ficar ruim isso aqui, hein? É, pois é. Vamos pro lado que a gente... Que a gente tem que ir logo, velho. A gente é tão burro assim. Pode ver. Ah! Encontrei. Onde? Só aperta o que e segue o caminho. O que e segue o caminho? Ah! Ah, encontrei! Ai, que susto, velho. Rapaz. Olha, achei um troféu imprensa. É, meu querido, tá respondida a pergunta. A gente é burro mesmo. Ah, o zumbi agora não entra. Top. Lutei aí. Cara, acho que eu vou fazer uma arma nova aqui, que essa daqui vai quebrar já já. Dá um segundinho. Ele é roxo. Olha! Ele é roxo. Ele é roxo. É o roxinol da manhã. Vamos, vamos subir. Gaze! Onde que eu subo? Ah, no elevador, é óbvio. Gaze! Pera aí! Aonde? Ai! Nossa! Dorme livre de não pegar gás. Vambora. É, pronto. O Fred já tá uma autoação. Ó, chegou. Perfeito. O elevador é só devagar mesmo. É, não. Achei que, sei lá, tinha bugado. Pera aí, você... Ah! Ué! Como que pode? Você nem passou, cara! Como que pode? Sano, eu não vejo. Eu estou dentro de você. Não! Desculpa. Desculpa. Eu sei que eu deveria ter cantado uma música de balada, mas eu só conheço o Linkin Park, então me perdoe. É, não. Essa certamente não é de balada também. É o Linkin Park, dude! Cut my life into pieces! Caralho. Vambora. Vai ter que... Coisar. Gente, quem quer ficar apertando? Inclusive, vai aqui aqui. O quê? Ó. Faca 1. Caralho! É um espadão, véi! É uma espada? Eu queria o jogo. Onde é que você achou isso? Eu fiquei farmando mesmo que eu fiquei fazendo o objetivo secundário. Nossa, que droga. É uma arma cabulosa, véi. Que o jogo fica... Opa, tem mais... Tem gente aí. Ó. Toma. Não dá pra entrar aqui? Não. Vamos devagarzinho. Isso aqui tá parecendo sabe o quê? Esse cara vai levantar, não? Não. Laboratório do Dr. Isso mesmo. Viu? Parece tanto que eu nem precisei falar. Opa! O moço ali... Por que que você... É pra eu deixar ele atordoado. Caralho, alguém pisou na minha... Já era. Nem viu, nem viu. Nem clicou. Pisou na cabeça. Ô. Nossa, tem coisa aqui pra caralho. Pegou as coisas? Peguei a gasa aqui. Ah, você pegou na malinha. É, vamos subir. Peguei dinheiro. Vamos. Sobe. Sobe. Ah, o que você tá fazendo? Sobe. Aonde? Ah, ali. Calma, tem coisa aqui embaixo ainda. Tem mais nada. Tem sim. Cara, eu achei... Rapaz, eu achei um rato do Play 1 aqui. Quer ver? Parece que tá uma doninha. Ah, os porígonos. Caralho. Isso aqui tinha no... Die Hard. O cara falou. Quantos triângulos eu tenho pra fazer esse rato? O cara respondeu. Dois. Ui. Ai, que ruim. Que que é isso aqui, meu Deus? Credo. Encontre uma maneira de chegar a Camden. Camden? Camden? Camdenado? Oh! Boneco de linguiça do caralho! Ah! Até quando? Eu não aguento mais! Pega o cartão aqui, ó. Por que, Deus? Estranquei as portas. Tudo bem. Agora siga pelo corredor principal. O laboratório fica à esquerda. Quando a epidemia aconteceu, Zer e eu ficamos na quarentena para trabalhar na cura. Morreu. 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 Porra! Não tá indo, não tá funcionando o golpe final, velho. Eu sei, tá mexendo muito, eu acho. Agora sim. Caralho. Tá vindo. Tá vindo. Acho que se a gente dá o golpe final ao mesmo tempo, tem um frame que o jogo buga, e a gente não consegue dar o golpe final. Você tá vindo? Tá vindo, ó, não sobe. Sabia. Tá vindo pra caralho. Rapaz, tem uma galerinha do mal ali, hein. Um golpe final por vez, então, galera. Galera, no caso, você. Um de cada vez. Por que que eu te chamei de galera? Nossa, olha o big boy ali, rapaz. Ih, rapaz. Eu já vou selecionar aqui de tirar pistola, pegar o rifle, tirar a espada truca, colocar a shotgun. Calma, calma. O laboratório é pela sala de descontabinação. A entrada fica à direita. Hum. Tudo virou inferno depois que o irmão de Ryze morreu, sabe? Ryze passou de um cara com tendências monstruosas ao mundo. Ah! Opa. Desgraçado. Rest in pieces. O que que tem aqui? Gás. Ih. E doces. Tudo que um sobrevivente quer. Gás e doces. Gás e doces. E gás, ué. Gás, ué. Gás e doces. Nome de banda, hein? Nós somos a gás, a gás e doces. 1, 2, 3, 4. Tum. Tá, é pra cá. Com medo. Está fechado. Não dá pra abrir aqui não, não. Hum. Descontamination. Hum. Tá, temos que ligar o gerador. Gerador. Vamos lá para os escritórios. Uma vez lá, apontarei a direção. Ah, tá. Você não pode apontar a direção do escritório, não é, Mucro? Ué? 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 Eu não sei. Ele falou que ia apontar, mas aí fica apontando pra cá, em vez. Vai não. Eu acho que é pra cá, então. É que não vai abrir, né? Ah. Rapaz. Ah. Ali, né? Não sei. Opa. Opa. Oi. Vou testar isso aqui uma vez. Cara, foi muito engraçado porque toguei na hora. Ui. Olha como... Nossa, expurgado. Tem mais uma coisa que eu te pedindo aí. Oi. Caraca, enfeito borboleta. Nossa. Não parou mais. Gente. Ué. Querido, mas aí... A gente já não dutou aqui pra caralho? Ó, abri aqui, hein. É, peraí, peraí. Eu abri. Pausa aí, pausa, 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 pausa. Oi, caralho. O que você tá fazendo, velho? Eu tava com o celular aqui, eu tenho que começar a gravar de novo. Isso é foda, hein? É, sei lá. Não sei se tá... É brincadeira um negócio desse. Eu vou ter que desviar rapidão aqui pra direita. Ai, meu Deus. Eu caí já. Por que tu caiu? Eu não sei. Você despausou. Você chega despausando, nem pergunta. Mas foi muito engraçado. Pera aí. O meu sentimento explodido ainda. Eu sei lá, velho. Tá, tá, tá. Pronto. Caraca, velho. Por que você faz isso mesmo? É porque às vezes o áudio fica desincronizado nessa porra aqui. Caralho, brincadeira. Como é que tu me volta já apertando o botão? Eu não tô nem gravando. Aqui é frenesi, rapaz. Todo torto. Pô, frenesi. Pelo amor de Deus. Opa. Ah, tá. Morre logo. Pra gente. Eita. É verdade. Tem esses negócios, né? Não usei mais esse negócio. Ah, cadê? Não tem nenhum aqui. Eu tô curioso com o negócio, Igor. Calma aí um segundo. Afasta aí um segundo. Bacana. É uma granada. Bacana. Oi, vai explodir. É. É bacana. Gostei. A granada. Tem a granada. Gostei da granada. Gostei da granada. Eu não uso muito porque... É um ask. É a granada que vai explodir ali? O que é que a gente tem que achar? É, eu uso o sistema de ventilação da área. Ah, tá. Deixa eu pegar os itens primeiro. Ah. Ah, pegamos o Zeca pacotinho aqui. Sistema de ventilação. Só dar pra cima, né? Vamos embora. Ah. É pra cá, né? Ué. Peraí, cadê você? Ah, tá. Você sona, velho. Que porra. Talvez eu devo fazer mais granada, né? Ah, boa. Acho que eu vou fazer mais granada. Peraí um segundo. Ó, moça. Ai, que ruim. O que é ruim? Ai, que ruim. O que é ruim? Hum. Você foi. Você passou. É pra cá? Ai, que ruim. Ai, que ruim. O que é ruim? Peraí, calma aí. Vamos pensar direito nisso aqui. Ai, que ruim. Peraí, peraí, peraí. Peraí, calma lá. Bom. Ah. É. Acho que o Grappler Hook seria quase que must aqui, né? Must flick. Must flick. Ai, pariu. Eles tão vindo em mim, não, né? Aqui embaixo a gente... Tão vindo pra caralho. Au. Ah. Ah. O nosso novo curso de yoga tem as posições mais foda pra você ajeitar essa coluna. Ele tá... Ele tá equilátero. Nossa, eu subi muito. Ele tá equilátero? Ele tá escalendo pra caralho. É isso que eu quis dizer. Meu Deus. É, não abre? Ah, tá... Ai, 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 peguei. Como é que abre isso aqui? Peguei Curse. O que? Eu não sei. Descubra como chegar na ação. Cai. E agora morre. Pô. Aí você tá brincando comigo, né? Eu clico... Tá, vai você, vai. Ahn... Bom, o ar é um pouco tóxico, então... É, muito cuidado. E agora? Ai! Sobe, gílios. Pra cima? Por aí mesmo, é que a gente é burro de vez em quando, né? Eu não, eu sou um gênio. Negativo, isso é mentira, isso é mentira. Para de... Não duvide do seu potencial, garoto. Você é o melhor gogoboy de todo o seu estado, tô brincando. Pam, pam, pam. Eu tinha que cantar a música no Mortal Kombat. Pam, 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 pam. Tira a roupa! Pararama! Que porra é essa? Porra, que eu... Ai, sumi zero! Que porra é essa? Ah! O que? Ah! Ai, como que essa porra desse gameplay se acaba virando esse tipo de coisa que eu não entendo, né, cara? Pelo amor de Deus. Ai, caraca, muito bom. Ai, Liu Kang! Tira essa canga! Caralho. Não, não, não. Fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Se liga, se liga. Vai lá. Isso, meu garoto. Ó! Puta! Você é um gênio, meu querido. Peraí, tem mais. Aqui. Tem mais. Calma aí. Aonde? Olha que brilhante esse negócio aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Ó que brilhante. Dá uma olhadinha, dá uma olhadola aí, ó. Nossa! Eita porra! Nossa! Legal, hein, amigão? Olha que brilhante que é isso aqui, rapaz. Ó, que loucura. Olha ali, olha ali, ó. Toma. Rapaz. Resistente sem... Olha aqui que brilhante também, meu querido. Dá uma olhadinha aqui. Caraca, o amigão resiste, né, rapaz? Ué. Ai, esse já explodiu, eu acho. Meu Deus. Amigão, você é resistente, hein? Então toma na cabeça. Acho que por isso que eu... Acabou, tá, mano. Calma, calma. Ah, desculpa, eu gastei algumas a mais do que eu precisava pelo Wist. Mano. Ele fica em pé quando morre, pô. Como é que eu vou saber? Mano, bugou o áudio aqui. O que que bugou? O que que houve? Essa porra aqui tá... Tá parecendo que vai estourar. Aquilo ali, ó, no chão. Ó, bacana. Esse aqui? É. Eu posso pegar... Ué! Ele tá bugado mesmo, porque... Eu cliquei pra ele estourar e ele não estourou. É, aqui, ó. Tá vendo? E eu posso pegar ele ainda. Tá bugado. E eu gastei dois tiros pra mostrar isso. Devia ter economizado a munição, né? Incrível. Ó, tá viva. Caféia, café. Tá, é pra cá. É você, eu tô não sei. É, não, é aqui mesmo. Não, é, isso aí é... É que eu vejo a porta vermelha, eu já não sei mais se... Meu Deus, que pariu irritante. Vambora daqui logo, que vai parar. Ó, tem um negócio aqui, você vê aqui? Deixar isso aqui pra não irritar. Ah, na verdade é pra cá, eu acho. Acho que essa porta deve ser um atalho, né? É, esse aqui é o atalho, eu vou abrir. Tá abrido. É. Você deixou esse aqui à toa. Ah, não, esse aí é o que tá quebrado, tá. Nossa. É, ali pra frente tem um... Opa! Ahn... Não, não é certo aqui. Filha da puta, ele fez... É o Brian! Caraca. Sai daí, tá? Tá bom. Ahn... Oi? Eita porra. Nossa. Tocou uma granada nele, peraí. Eu toquei uma também. Eita porra. Eu tomei o dano da granada! O quê? Eu tava longe. Eu tava longe, Igor. Tá, lembrei disso, a granada é potentíssimo. É. Oh! Calma aí. Oh! Acabei de quase me matar com a granada. Aí você vai me matar com a outra? Sério? Opa! E agora? Agora a gente mata esse otário aí, que ele vai ficar aí. Sai daí que eu vou tacar uma granada aí. Embaixo ali? Vai pra dentro agora. Hum, não sei se pegou, hein. Em mim pegou. Tem que sair muito rápido aí. Caralho, mas ela é muito forte. É, mas querido. É uma granada. Agora eu saí de perto, não é possível. Toma. Morreu? Tá, tira a capa sola dali. Ah, que pena. Morreu, né? Não, morreu. Peraí, então. Agora morreu. Já ia pegar minha doze aqui. Jorginho, traz a doze! Um, porra, pelão! Eu peguei... Eu peguei uma merda de um item de merda a tomar no rabo, véi. Vou usar a camuflagem aqui. Foda-se. Ai, que nojo! Ai, tô cheio de malária, meu! Camufletou, acho que não tem mais nada aqui. Não, tem uma galerinha ali. Ah, o pé de craba foi de boa. Deixa eu ver isso aqui. Nossa, que espirração. Que legal, caralho! Que da hora! Ai! Olha isso aqui! O quê? Uhuhuhu! Eu soltó, rapaz! Ó! Rapaz! Meu Deus do céu! Que da hora! Você tem um golpe lá na força que você pode dar um golpe giratório, você sabe? Pega lá, depois... Facona do Tarrê. Olha o Tarrê, caraca, ficou legal! É, é. Vamos achar o que a gente tem que fazer agora. Tem um baú aqui. Peraí, tem que apertar o otão aqui. Ó, apertei um botão. Apertei outro botão. Apertei outro botão. Obrigado! Apertei outro botão. Ah, ele elogiou. Acredito que mesmo que o Ziri pudesse deixar a quarentena, ele não deixaria. Tanto ele quanto a gente sentiam a necessidade de ficar e ajudar as pessoas. Ah, pro outro lado, né? Calma, calma, meus sliders. Aperta o botão na porta para iniciar o processo. Outro botão. Tem uma galera ali, hein? Aí vão morrer tudo. Já ouvi da primeira vez, meu querido. Vai explodir lá dentro, é isso? Nossa! Caramba! Fumacinha... Au, au, au! Au, o quê? Au, o quê? O quê? Ai, eu tomei um dano porque o bicho ali é... Atravessou a parede, foi isso? É. Beleza. Tá, podemos entrar agora? Agora vai. Ah, tá. Tudo bem, agora podem entrar. Agora lute, lute. Lute, lute. Rob, lute. É, eu nem vou mais lutear corpo, cansei já. Ah, mas é bom que às vezes eu pego o componente de quinto. É, não, eu vou lutear sim porque... Eu não consigo. Eu não ia, mas eu não consigo. Não ia, entendeu? O cara tá usando a roupa do... Da rainha aqui. Tem um negócio aqui. É, tem outro negócio aqui. Esse aqui correu aqui. Ah... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alô. Olha ele aí Ô doutor Drauzio Varela Como vai Eu não tenho interesse nos seus nudes Meu querido Não vou pagar Seu OnlyFans Ô doutor, paga aí Assina o meu OnlyFans lá, pô, na moral Tem foto de zumbi pelado, pô Tigreza Que pelado Desculpa É ele Esse é o agente da GRE que eu estava falando Qual o nome? Amir Sim, sim, Amir Goreishi Por que você tem essa foto? Nós Tínhamos um amigo em comum As amostras continuam viáveis Isso é bom Com alguma sorte sua viagem não terá sido em vão Onde está o resto dos dados a propósito? Sei que Ziri preparou dois pacotes Eu ficarei te devendo essa, doutor Agora tenho que encarar uns idiotas da GRE T-R-E Tome cuidado com eles A imagem pública deles é uma farsa de proporções Ué, ele não sabe? Ele trabalhava pra eles Entendido, doutor E obrigado Manterei contato Ok Médico realmente gosta de ficar ouvindo essas músicas esquisitas Na hora de fazer os bagulhos, né? Cara, essa é a música do funeral da Barbie Gótica, velho É bem específico Também Eita, escuro Ih, rapaz Tá de noite Calma aí, rapaz Nossa, você já tá na puta que é o pariu, velho Eu sou da puta que deu bairro Pera aí um segundo Preciso recarregar meu negócio aqui Legal Te viram? Não, eu morri mesmo Tá, pera aí que eu tô... Não, não, não Nem vem Nem vem porque eu tô achando de bicho, velho Fique tranquilo, eu te ajudo Não, já foi Eu vou te salvar, cara Calma Já foi, meu querido Já foi a ser morte, já Por que você fez isso? Já acabei de upar E eu estou na safe house Se mata aí Ahn Não foi tão fácil Tá bom Me matei Só que eu vou perder ponto de experiência, né? Eu não perdi porque eu upei Eu devia ter upado, né? É Top Próximo, próximo, próximo Deixa eu pegar uma torta de coisa rapidinho Torta Dá um pause, então? Isso, dá uma pausada Nenhum Tá louco? A faca é cucuri É cucuri, né? Ah, perdão, eu li errado Não Faca cucuri Eu li certo Eu li certo Vai se fuder Por que eu honrudei com você? Pronto O que é um ser humano sem uma espada turca? Você já foi? Já foi Já estou aqui Indo Ai, cara Tudo bem? Eu quase tropecei Mano, esses telhados são traiçoeiros Ah, isso aqui é uma missão secundária Acho que é Não é isso É, isso é secundária É, isso é secundária Aqui embaixo É pra subir? Não, tem que subir Vamos subir Estou no lugar correto? Acho que não Ou eu tenho que subir mais? More 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 Peraí, como é Ah é A gente pode escalar Perguntar como é que a gente pode subir Como é que a gente subiria Eu esqueci Eu esqueci que dá pra escalar nesse jogo Eu faço toda hora Ai, meu Deus Calma aí Tá Olha Mod de eletrochoque Pegou aqui o mod da eletropaula? Tô pegando Que isso? Não precisa rugir pra ele não, meu querido RICE Nossa, ele é muito ruim de ameaça Eu vou matar você até a morte Ah, que ruim que você é RICE Eu vou lhe matar Pelo amor de Deus, irmão Eu vou lhe matar RICE Eu vou lhe matar Picomor Caralho, velho Ele é muito ruim Ele não é brasileiro Ele não é brasileiro Tipo, ele não sabe fazer Ameaçar os outros Ele fala Ô filha da p*** Eu vou enfiar um tijolo no meio do seu Tá ligado? É, já é outro ponto É outro ponto É outro ponto Eu vou te enfiar Tua mãe Tô passando Caralho Isso é ofensivo Eu vou ter que cortar isso, eu acho Um pouco demais Vou só botar um p*** Olha aí, ó O que é isso? Ele tá meio excitado Que p*** é essa, RICE? Ai Eu odiaria que um homem muito forte Viesse me matar Que p*** é essa, RICE? O cara ficou feliz, né? Estranho Esquisito ele Caralho Um homem forte Com uma máscara Que assusta o amigo dele Ter p*** Desgraçado Desgraça Opa Tá atrás aí um pouco, né? Tá, você já foi? Opa Ele é bom Ó, tem um prédio Peraí Ó, tem um prédio Pra cá Ó Boss fight, boss fight Force bite Frost bite engine Peraí, ele tá aqui? Ele tá aqui É Eu ouvi o barulho da fora dele Tudo bom, Davi? Para, rapaz Vambora Acabar com você Pô, mas a luta É a luta final? Já acho que não, né? Não sei Duvido que ia acabar nos esgotos Tá ligado? Vambora Peraí, a gente vai voltar Lá pro início do jogo Acho que é isso, né? Talvez Confronte Ah, será? No primeiro prédio Primeiro É, acho que sim Será, rapaz? É, lá Não, a gente tá voltando Lá, isso mesmo É, eu sei que a gente tá voltando Mas será que é naquele prédio? Será que não é outro? Deve ser no prédio dele, né? Prédio dele? É, o prédio dele Qualquer coisa aqui Redespawn Ah, não Eu sei qual que é o prédio dele Mas será que faz sentido? Acho que é mais icônico A gente ir lá pro primeiro prédio, né? Faz sentido É, sim Mas por que ele estaria no primeiro prédio Se as pessoas estão lá? É simbólico Não, tá, mas Não é aquele prédio, não é nosso? Como é que ele subiu lá? Não, mas Ah, de roubou o prédio? Me imagino que sim Caralho, é o cara É o Guilherme Boulos Dos modos zumbi, rapaz Que isso O cara desocupou o prédio dos outros Eu desço a escada Que eu sou civilizado Hum, civilizado Qual mina civilizone, Ramos? Inventei, inventei Às vezes eu passo do limite Pede range Será que é mais rápido eu envio assim? Como assim? Definitivamente não E é ridículo É bem ruim Caralho A gente não veio daqui? Ah não É, nem vou matar esses bichos não Só correndo Parece que a galera que tava aqui morreu, né? Já Cansei Ah Não creio que eu pulei por cima de você Ah é? É Por cima ou pra baixo Ou Não sei Bom É mais rápido subir, né? É Por incrível que pareça Agora é mais rápido subir Acabou meu gancho Ai que claustrofóbico Ai que claustrofóbico Estão ouvindo os bichos aí Cuidado Por que que não tá? Por que que não tá? Por que meu gancho não tá? Num gancho tem pedra Prentemente Gancha sim Não sei por que não tá Por que que não tá? Você subiu o jogo? Acho que o jogo quer que a gente Vai lá na malosinha Como é que você subiu? Eu não subi Ah Tá Perdão Me enganei Você subiu? Não Eu tava perguntando Se você tinha subido Tem um negócio aqui, ó Me dá uma cobertura aqui Não, meu Deus Calma aí Faz isso não Já tô fazendo Então você vai ser mordido Desculpa Eu tô abrindo uma caixa Ah tá Entendi Então porque você tá abrindo uma caixa Eu vou ser mordido É Tô no meio do bagulho aqui É aqui? É É Isso mesmo Tem nada pra esse outro ladão? Não, não, não É por aí mesmo Então tá Ai Calculei mal o chão aqui Por baixo Não, não tem uma porta aqui Salve, salve, querida Salve, salve, querido Sou o Mario, né, rapaz? Não tem jeito Até cansei aqui Ganhei até um ponto de habilidade aqui Eu pulo em zumbi Eu ganho ponto de habilidade Olha que incrível Pô, eu quero isso aqui, Dani Se eu vou quebrar a perna do inimigo Quando eu escorregar em cima dele Alguém escorregou o Prime Vai Favela lá Favelas Como dizem os americanos E então estamos de volta Mais do que nunca Finalmente Ai, queimei um pouquinho meu rabo Oi, não dá Ali tá, bicho Opa Tá Vê tá dando de queda aqui, né Bora Peraí Eu fui pra um caminho ruim, eu acho Como é que você foi por cima? É Eu vou por dentro do túnel, então Caralho Eu posso dar rasteira nos zumbis Acabou o game Que ridículo Esse é o caminho Foi muito melhor do que o meu O que que houve? O que que você falou? Aperta aí, meu O que que foi? Leia Aperta Leve pales para o intendente Não O que, pera Confronte high no alto do prédio O que que tem? Entra na porta Ah Como assim? Você está prestes a entrar no final do jogo Esta parte é apenas parar o jogo Ah Tá, vou parar a gravação e vou começar a outra Ah, que tristeza O corpo, o jogo inteiro Bom, é isso aí Aqui nos separamos It's been a long day Without you, my friend Corto para as imagens de você me assustando toda hora Com essa porra, com essa máscara ridícula E é isso aí Cara, bom Pelo menos a gente pode terminar em carro É Vambora Eee Dois Um Vai Vambora Eu provavelmente vou ficar seis horas Porque eu troquei minha arma boa pela ruim pra brincar Quartal general do raiz Oi Por que que eu estou com malária já, gente? Não é possível Melária Melária? Tá, pera aí Eu vou ter que botar minhas armas melhor agora, né? Nem usei minha espada turca, brincadeira É que tem mod para arma específica também, né? Sim, sim Porcaria Nossa, eu estou todo malária, meu querido Oh, meu Deus Para de Para de ficar com malária, cara Toma vacina logo, velho Obrigado É a sua hora José Esqueci seu nome Rice Tá bom Tá, mas eu tenho um gancho, né? Eu não preciso Sério É sério que o jogo me trava de usar o gancho Tá, amigão Ai, tomei uma pedrada na cara Pera Pera, mas pô Aí brincou, hein, jogo Au Eu posso pular aqui? Eu não posso pular ali Meu Deus do céu Eu tenho que matar esses bichos todos? Eu vou morrer já Ah, tem uma porta aqui Puta merda Pô, sacanagem Eles te bloqueiam de usar o gancho aqui no final, Igor Fica esperto O que foi? Eles te bloqueiam de usar o gancho no final É? É Corra, Grame Corra Vocês escravos são bons nisso Ai, caramba Minha nossa, quanto bicho Minha nossa É, 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 é É muito bicho, cuidado Caralho Ah, tem que fugir da ordem É lógico Caralho, sabia Tinha que era pra matar todo mundo Nossa Você é louco? É pra pular aqui? Espero que seja Porque senão doeu Ai Não, pra cá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus O bebezinho Acalma Acalmar Nossa, é a primeira vez que eu mato esse bebê Ele vai matar Não Meu Deus Pra onde que eu vou 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 Meu Deus do céu Socorro Ui Pula lá Ai Pra cá, pra cá Ai Ai, meu Deus do céu Calma lá, meu querido Puta, que pariu, mano Ah, velho Maldito, mano Ai, eu morri, velho Porque o cara me deu um hit Na hora que eu pulei, Henrique Puta, merda, hein Ai, eu perdi a velocidade, velho Nossa, cara Jesus, cara Nossa Toma, 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 toma Strike Strike Ah, que legal Meu Deus do céu, cara Sai daqui, sai daqui Ainda bem que eu fiz 600 mil fogos de artifício Nossa Nossa Meu Deus Esses bichos são foda, viu Ai Ah, porra Maldito, velho Ui Agarra Ui Nossa 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 Sai dos esgotos Perfeito Acabou Acabou o bicho, né Ah, de novo, cara Nossa Que reta final desgraçada, cara Mano, esses bichos são muito chatos, cara Meu Deus do céu Ah, velho De novo Henrique, não pode morrer nessa parte, tá Eu não morri Você começa do início É, imaginei Meu Deus do céu, velho É muito chato Porque esses bichos Porra, um hit Eles dão um Eles dão um Eles te deixam fodido Pega o fogos, porra Nem atira Só pega o fogos O A bombinha, tá ligado Caralho, velho Claro que eu posso te matar e te derrotar É isso que eu tô fazendo Não posso te alcançar Você viu meu parkour, meu querido Ele não assistiu o game Claramente ele não assistiu o game Ele não viu do que eu sou capaz aqui Meu Deus Caralho Tá, eu vou Peraí Eu vou fazer mais kit médico Porque já tá no final, né Não, 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 não Ih, rapaz Meu Deus do céu, velho O que que tá acontecendo, mano É, rapaz Deu ruim aqui Esse pedaço aí é meio tenso Eu tô gostando dos meus fogos, velho Porra, mano Não, mas é pra você gastar mesmo Mas não adianta, velho Porque os bichos tão Porra Taca com antecedência Ah, fica Fica de olho no mapa Você consegue ver os bichos vindo no mapa Eu sei, meu querido Eu sei, tô falando que tá Tá só muito Absurdamente difícil Porque, tipo, os caras são muito rápido Eles tão ignorando fogos, é isso? Tem uns que sim Aí é foda Meu Deus, tem uma música de elevador aqui Vou te meter Ele atirou na cara, velho Você tá fodido na minha mão Cara, tá tocando a puta de uma música de Tuna 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 aqui, cara Licença, meus senhores Ai, caralho Sobe Essa porra dessa música, cara Que ridículo Cara, que susto Cara, puta que é o pariu Ih, vou ter uma armadilha Cuidado Tá, muito obrigado Caralho Beleza, eu respawnei aqui mesmo Que merda tá acontecendo Ai Nossa, cara Eu tô indo encontrar você, Karim Eu vou subir E vou matar aquele filho da puta Com as minhas próprias mãos Não Por aqui Nós depositamos minas Ah Cutscene vem agora Nós depositamos minas Como? Eu nem prestei atenção No que ele falou Porque Ele falou Nós depositamos minas Aqui Filha da puta Tinha isso, né Esqueci disso Vou pular pra cá Ai Nossa, que perigo Ah, caralho Vai Cara, que susto Cara O jogo tinha que me dar mais uma, né Licença, licença, licença Ai, meu Deus Ah Dá pra eu vir pra cá Tá bom Pera O que que acontece? Pra cá Hum, esse parkour dessa parte tá me tiltando, velho Meu Deus do céu Ai, tomei uma pedrada Meu Deus É um pulo aqui perigosíssimo Peraí, o que que eu faço aqui? Ah, pra cá Socorro, cara Nossa, tem muito bicho, cara Rapaz Ai Me matou Ah, cara Apareceu um explodor gordo Explodor gordo Explodor gordo Apareceu Cara, mas qual que é o caminho desta merda? Eu posso passar aqui? Tá parecendo que eu posso passar, não? Acho que eu posso passar Meu Deus Eu posso passar Não parecia que eu posso passar Não parecia que eu podia passar, tá? Caramba, calma Calma, calma Calma, calma Cara, pelo amor de Deus Calma, gaúcho Ele tá explodindo Ele tá explodindo Como é que pode um negócio desse? Esse é Esse é a minha imitação do Cortella É Sérgio Cortella? É, né? Mario Sérgio Cortella Hã? Mario Sérgio Cortella Ah, tá É porque tem o Sérgioão dos foguetes também, né? Também Tem o Sérgioão dos foguetes Dois Sérgio Inteligentíssimo, né? Acho que O nome Sérgio Deve ser nome de inteligente, né? Intelisergio Calma Sobe O que é isso? Cara Tem um bicho me tacando pedra da puta Que é o pariu Que eu não sei nem Posso subir mais? Onde que eu subo mais aqui? Ué Onde que eu subo mais aqui? Meu Deus Aqui, porra Eu tenho voto de minera Ai, balanga não Não balanga não, desgraça Meu Deus Que é isso? Você está morto? Como assim? O que que eu faço aqui? O que que eu faço aqui? Eu não sei o que que eu faço Morri de novo Igor, eu morri de novo, Igor Morri de novo Eu não sei o que que eu faço O bagulho Tem um cara usando RPG aqui, mano Pula, pula, pula Cara Eu não morri essa quantidade de vezes Desde o começo do jogo Agarra, 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 agarra Não agarrar Não agarrar Cara Tem alguém tacando uma Umas RPG aqui Destruindo o lugar que eu estou indo Ai, brincou, hein, querido Ai, brincou, hein, querido Que que é isso? Gente, gente, gente Pô, é brincadeira isso aqui Eu não sei o que eu tenho que fazer Tá Como é que eu identifico as minas? Ah Ah, beleza O cara vai te dar uma cutscene Quando você chegar lá Pra te avisar das minas Ai você vai por fora É, você não vai pelo lado Que tem as minas Cara, eu não acredito É brincadeira Eu fiz o negócio a primeira vez Ai deu errado Ai eu tentei Quatro outras coisas diferentes E depois eu refiz A primeira coisa que eu fiz E funcionou Tipo Me explica isso Não tem sentido nenhum, cara Você tá fudido Quando chegar em você Ai, você tá fudido Vou cancelar teu CPF Ah, meu Deus do céu Agarra Ah, agarra Oh, agarra Aqui, né Oh, o atavaca O atavaca Pobre Crane Tão consumido Pela emoção Nossa Nossa Eu vou te descer Ele é bala na cara Seu Comido vivo Acabar com a sua vida Você matou a Jade Ele fica fazendo monólogo Enquanto você tá subindo Oh, eu não entendi ainda Que parte que tem mina Porque tu tava gritando Eu explodi Tudo bem, mas Aonde que tem mina Eu não entendi Eu não sei explicar Tipo, eu tava subindo No prédio E eu explodi do nada Pois é E aí como é que eu vou saber Onde tem mina ou não Ah, se te explodir Você cai na frente da cutscene Relaxa Vai subindo Porra, bicha Cheguei no raiz, Igor Eu não me importo Quantas vidas dependem desse disco Centenas? Milhares? Talvez bilhões? Talvez trinta? Porra Caralho Ai, ai Ai, meu Deus Eu tirei a mão do teclado Desgraçado Tem que ter, tá? Tem que ter, tá? Eu tava com a mão fora do teclado Ah lá Taca aí tua faca Vai, viado Tentei já Ué Legal Entendi, não Hum S Meu Deus Eu sou muito ruim De W, A, S, Dave Ah Tem que apertar os botão Você nem mesmo é daqui Você não sabe o que é sofrimento W Ai, meu Deus Ah, errei o botão Meu Deus Eu não acredito A última luta é um QT Eu apertei os botão Ah, é muito bicho Ao longo do caminho Meu Deus Puxa, é assim Caralho Vamos Ele morreu com o irmão Nesta cidade Se fosse sete Era o mais fácil do meu cérebro Você nem mesmo é daqui Você não sabe o que é sofrimento Nossa, que luta de merda Ah Toma Ah, nossa É um bicho que nunca tinha aparecido antes Legal Tem bicho que não apareceu antes? Eu nem preste atenção Mateo, rise Ah, tá Nem ferrando que é isso Aquele cara que corria na tua direção Nunca tinha aparecido antes correndo daquele jeito Que corria? Ah, o amarelo? É É, ele apareceu correndo, né? Maldito, velho Eles só misturaram um pouco Porra, velho De brincadeira Eu achei que Eu ia poder desviar dele normalmente, entendeu? Não dá, né? Eu só dei um tiro nele Eu tô aflado do caralho, velho Mata ele logo Não tem porque você não matar ele Ah, não Nem fudendo É sério isso? Nossa, que insatisfatório Pois é, falando que no final você joga é meio merda Meu Deus do céu O jogo em si é legal, mas no final é meio merda Meu Deus É sério Eu não acredito Eu não vou falar o que aconteceu aqui Talvez você já tenha percebido pela minha reação É, não foi legal Legal não foi, né? Ah, filha da pai, tá vendo? Tá vendo como você é burro? Meu Deus Nó Filha da puta Tá, eu mereci isso Acontece Mas agora Você oscila no limiar entre a vida e a morte Enquanto o G.R.A. espera para me levar ao hospital Com competência no parco do Instagram Nossa, eu podia ter pedido pra você gravar a sua tela, né? Ah, pra botar as duas final, né? Se não Poderia Então grava, vai Não adianta mais de qualquer jeito Ah, meu Deus Ele é um vilão da Disney, cara Ele tem discurso, cara Ai, F Ah, vai tomar no cu Eu distraí de novo Eu me distraí de novo Vai se fuder, véi Não acredito Não Não dá nem pra aproveitar uma cutscene nesta merda Idiotice Ah, se tivesse feito isso antes Não tinha dado essa merda Que tal isso como decisão? Toma, filha da puta Que puta que pariu, véi Nossa, mano Rapaz Que parte horrível, véi Ficou difícil, né, rapaz Meu Deus, véi É uns parkour muito nada a ver, mano Uhum Pior que eu nunca Não caí nenhum parkour Só caí quando chegou na parte da ponte Que ficou bugada pra mim A primeira E eu fiquei tentando outra coisa Vou fazer isso Uhum O que tem mais aqui? É um helicóptero O que você quer? Raja nos disse que tinha os dados do cientista morto Só estamos interessados na cura Estamos oferecendo a você uma chance aqui Vamos O que eu vou fazer aqui? Pegue o resto da pesquisa e venha conosco Eu tenho um monte de motivos pra mandar vocês a merda Vamos dar pra fazer, dá? Mas que tal vocês fingirem por um momento que não me haja um voluntário Dá? Caralho Vocês precisam da cura Ela está aqui na cidade Caralho Mano, que pulo complicado, véi Complicado Tem um pulo aqui que é muito distante, véi Como é que eu consigo fazer isso, véi? Meu Deus Deixa eu chegar no guindaste lá pra ver se vai bugar pra você também É, aquela aqui que o guindaste caiu? É Já foi, não bugou nada Ah, muito bom Eu odeio esse jogo Eu morri cinco vezes nessa porra, eu acho Jogo bugado, véi Meu Deus É, a cura está na cidade Vem agora vocês aqui pegar seus viadros, caralho Grain, alô Grain, pode me ouvir? É o Kandan Sim, estou te ouvindo O que há, doutor? A análise das amostras de tecido chegou ao fim Os resultados são... Bem, não acho que a palavra fenomenal seja um exagero Grain, se puder recuperar os dados do... Eu já passei a parte da mina? Aparentemente sim, né? Já passou, você já passou pro outro lado Entendido É, não Eu só tomei um susto Só isso Ei, zerado Uhul Começou a música dos árabes, louco Ei, 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 ei Meu Deus Boa noite, boa sorte Dying Light Aê, acabou Puta que eu pari Tchau 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 Tchau